Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Galera, a gente vai falar sobre um smartphone, a gente vai analisar um pouco mais a fundo sobre ele, que é o Motorola Edge 20 Lite, galera. O link de referência dele tá aí na descrição, são os preços mais baratinhos que eu consegui encontrar para esse modelo de smartphone. Os links estão todos aí na descrição pra vocês, só acessar pra conferir, tá bom? Sempre tem promoção boa, galera, então não perde a oportunidade, dá uma olhada, dá uma conferida. Uma coisa que eu achei bem legal, que a galera tem comentado aqui no canal, é de fato que a Motorola tá realmente trazendo bastante coisa boa, principalmente com essa nova atualização, com os smartphones 5G, que é uma categoria nova aí que a Motorola tá trazendo e o Moto Edge 20 Lite já tá fazendo parte disso, né? Isso acaba sendo muito bom. Um fator que chama bastante atenção desse smartphone, não só pela estética, por ele ter uma tela grande, bastante aproveitamento de tela, também tem boas câmeras, mas é o fato dele também sair com 128. Normalmente, nessa categoria de preço, pessoal, tem marca aí lançando smartphone com 64 GB, já esse modelo não, já vem com 128 GB. Ele vem com 108 megapixels na câmera traseira, sensacional, pra você que gosta de fazer vídeos, pra você que gosta de fotografar, muito bom. Ele tem a captura dupla aí na imagem, né? Pra poder fazer aquela mesclagem da imagem, poder trazer mais nitidez. A tela dele faz parte da linha da Max Vision de 6,7 polegadas, então isso é bom porque você tem tela grande. Pessoal, hoje em dia, eu prefiro smartphone de tela grande, porque às vezes você pode estar utilizando pra trabalho, mas também você pode querer utilizar pra entretenimento. Assistir um Netflix, assistir um filme, hoje tá cheio de plataforma de streaming com os aplicativos funcionando no smartphone muito bem, né? Amazon Prime Video, Globoplay, então às vezes você quer assistir alguma coisa, precisa ver ali, saiu uma notícia, ou tem um seriado novo, um lançamento, você não quer ligar a TV, às vezes você quer ficar só de boa, você tá viajando, tá indo de um lugar pra outro e quer consumir conteúdo ali rápido, você tem uma tela grande, é bacana pra imersão. Ele também tem HDR10+, a tecnologia OLED, eu já trouxe vários smartphones da Motorola aqui no canal, que cara, o OLED da Motorola tá muito bom, você tem a tela, o preto, realmente preto, você não tem aquele branco, né? Aquela, que parece que a tela tá acesa, então isso acaba fazendo uma diferença bem grande. Você tem resolução Full HD, esse daqui é um dos smartphones mais custo-benefício, mas mais avançado, sem tanto corte de custo. Tem muita marca aí que traz smartphone custo-benefício, mas faz corte de custo no alto-falante, faz corte de custo na qualidade da tela, a Motorola conseguiu fazer um pacotão e uniu tudo isso, né? Aqui tem 12 horas de uso em 10 minutos de carga, galera. Bateria de 5.000 mAh, essa quantidade de bateria eu consigo utilizar o smartphone durante o dia todo, 5.000 mAh é mais do que o suficiente pra mim utilizar durante um dia. Acorda de manhã cedo no 100% e à noite ali, na hora de dormir, coloca pra carregar, super tranquilo, né? Smartphone fazendo parte da categoria de 5G. No Brasil ainda não é muito forte, mas é só questão de tempo pro 5G estar ativo. Eu prefiro muito mais pegar um smartphone que tenha 5G e eu não utilize agora, do que pegar um smartphone sem 5G e que no futuro talvez eu possa precisar. Então, legal que a Motorola já inovou a linha, já trouxe isso. Ele também vem com carregador Turbo Power de 30 watts, então muito bom. 12 horas de energia em 10 minutos de carga, né galera? Conectou ali, pum, tranquilinho. Então, acaba sendo muito interessante pra você que quer um smartphone mais acessível, 6 GB de RAM e mais a RAM Booster, né? Que seria meio que a RAM virtual ali, né? Então, isso é muito bom. Processador 800U de 2,4 GHz, bem show de bola. A tela de 6,7 da Max Vision Full HD, né? Aqui o LED 90 Hz, HDR10+. Então, assim, acaba sendo o smartphone uma boa referência quando a gente fala de custo-benefício. Pra você que quer, aí um smartphone não quer gastar tanto, mas já quer ter um modelo mais atualizado, principalmente embarcado com 5G. Quem faz viagem internacional é indispensável ter 5G, na minha opinião. E como eu falei pra vocês, aqui no Brasil daqui a pouco já vai estar chegando aí, com certeza. P2, conexão do tipo C, microfone e alto-falante, galera. Então, um smartphone bem fino também. Achei super bacana essa proposta. E não é à toa que ele tá fazendo tanto sucesso e tá recebendo tantos feedbacks positivos. Galera, o que vem dentro da caixa? Isso aqui o pessoal sempre pergunta muito. Telefone, capa protetora, kit de manual, fone de ouvido estéreo, sensacional. Cabo USB tipo C nas duas pontas, já é cabo novo, né? Além de transferir dados mais rápidos, você também vai conseguir carregar, já é padrão novo. USB tipo C dos dois lados. Carregador, tubo power, vem com carregador, tá? Tem muita marca, chega no carregador da caixa. Esse modelo já vem com carregador. E ferramenta de remoção de chip, tá? Como eu falei pra vocês, o link de referência dele tá aí na descrição. Acesse, dá uma conferida. Deixa teu like, se inscreve aqui no canal. São os preços mais baratinhos que eu consegui encontrar pra ele aqui no Brasil. Dá uma acessada. A galera tem elogiado bastante. Não é à toa. É um smartphone, um pacotinho bem completo aí. Pra você que não quer gastar muito, mas já quer ter um smartphone atualizado pros dias de hoje, né, galera? Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal.